A atual elétrica está comemorando 4 anos e separamos uma série de promoções para você aproveitar. E olha só, você encontra material elétrico em geral aqui, tanto para residência como para indústrias também, predial, hidráulicas, EPI, ferragens e ferramentas. Tem lâmpadas econômicas da FLC de 9 a 45 watts a partir de 7 reais. Também tem lâmpadas LED de Croica 12,90, par 21,55, refletoras só a 16,10. Tem brancas, coloridas e decorativas. Também tem luminária Emergência LED, tem chuveiros, duchas, aquecedores, torneiras elétricas a partir de 32,80. Inclusive tem a marca Lorenzetti, que é muito conhecida e você pode confiar. E também você encontra a linha completa de resistências e também a linha completa de interruptores e tomadas da Simon 30. Então não perca mais tempo, traga o seu projeto e faça um orçamento. Tenho certeza que você vai ser super bem atendido. O telefone 4799-5770 na rua José Bonifácio, número 100, no centro de Mogi das Cruzes. E tem estacionamento conveniado na rua de trás, é a rua Senador Dantas, número 184. É a comemoração do aniversário de 4 anos da atual elétrica e quem ganha é você.